Olá pessoal, então para a gente continuar nossas aulas, hoje vamos entrar na aula sobre fatores condicionais de clima no espaço-tempo. Por que a gente vai falar sobre isso? Antes de a gente entrar propriamente dito em mudança climática, a gente precisa entender por que existe variabilidade climática. Então tem regiões mais quentes, regiões mais frias, regiões de chove mais, chove menos, um ano para o outro é diferente. Então a gente precisa entender isso para compreender o conceito de mudança climática. Bom, dentro disso, a gente utiliza algumas definições de clima e tempo, tempo e espaço. Então essas descrições, essas análises, sempre são feitas com base no estado da atmosfera. Então isso define qual que é a condição climática ou de tempo que a gente tem em uma determinada região. Então para a gente fazer essa caracterização, ela utiliza dos elementos climáticos ou elementos meteorológicos, que é a temperatura, radiação solar, umidade relativa, pressão, velocidade de direção do vento e chuva. Então toda vez que eu quero descrever a condição ou a condição energética ou o estado da atmosfera, eu uso os elementos climáticos, que são esses seis que são apresentados aqui. Então sempre a gente vai ver essas informações para caracterizar a atmosfera. E aqui a gente tem um exemplo para a estação de Goiânia. Então o que está mostrando para nós, aqui a gente foi no site do Inet, você pode acessar isso de forma gratuita. Selecionamos a estação de Goiânia e está mostrando para nós aqui um determinado dia, um determinado horário, qual que era a temperatura máxima, qual que era a temperatura mínima, umidade relativa do ar, pressão, chuva, direção e velocidade do vento. Então nesse dia aqui, que a gente fez a busca por esses dados, a atmosfera estava caracterizada dessa forma. E esse é específico daquele ponto onde a estação meteorológica está inserida na altura em que é feita a leitura dos equipamentos. Então aqui a gente conseguiu caracterizar o estado da atmosfera naquele local em que a estação está inserida, certo? Bom, utilizando os elementos climáticos, a gente consegue avaliar como é que ocorre a variação, a variabilidade de tempo e clima ao longo do tempo. E esses dois fatores são influenciados pelos fatores climáticos e meteorológicos. Então a condição climática, ela é sempre condicionada pelos fatores. Então aqui eu tenho latitude, altitude, continentalidade e oceanidade, correntes oceânicas e circulação geral da atmosfera que vai afetar as condições de tempo e clima em diferentes regiões. Então eu tenho todos esses fatores atuando numa região para definir qual é o estado da atmosfera que a gente caracteriza com os elementos climáticos, certo? Bom, dentro disso a gente consegue fazer uma definição aqui em função das condições temporal e espacial do que é tempo e o que é clima. O tempo são as condições instantâneas da variável climática, dos elementos climáticos. Então quando a gente vai ver o jornal, vai ter a previsão do tempo, porque vai ser para amanhã ou para dois, três dias, qual que vai ser a condição de tempo em determinado local. Então é uma condição instantânea. Então quando eu olho pela janela e vejo que está chovendo, o tempo naquele momento era chuvoso, frio, quente, daquela condição específica. E o clima já é uma descrição estática que expressa as condições médias do sequenciamento do tempo. Então eu coleto o tempo por pelo menos 30 anos, faço a média e eu consigo fazer uma caracterização climática daquela região. Então, por exemplo, Goiânia, a gente tem o inverno seco e o verão rúmido. Isso é uma caracterização climática da região. Tem uns que chove mais, tem uns que chove menos, dependendo das condições de tempo. Mas o clima é característico de longos períodos, obtidos por longo período de tempo, pelo menos 30 anos de observação de tempo. E aqui a gente tem um exemplo. Aqui em determinado momento, nessa data, nesse horário, a imagem de satélite mostrando para a gente onde está chovendo no Brasil. Então essas azulzinhas aqui indicam chuva. Nesse outro aqui, a gente tem a condição climática. Quanto que chove por ano, em média de 30 anos, para as diferentes regiões do Brasil. Então a gente tem regiões que chove mais, em média, intermediárias, muito menos. Só que isso aqui é uma média de 30 anos. Então tem anos que vai chover mais, vai chover menos, vai ter uma certa variabilidade que a gente vai estar estudando na sequência. Então aqui a gente consegue definir essas duas condições. E aí a gente tem efeitos temporal, espacial, que influencia tanto as condições de tempo como as condições de clima. Então a gente vai estar estudando esses fatores. Na escala temporal, a gente tem a ocorrência, a alteração dos fenômenos atmosféricos, alteração dos elementos climáticos, condicionado primeiramente pela escala diária. Bom, no dia o que acontece que influencia que de manhã está frio e a tarde está quente? Então tem essa influência diária que está ocorrendo. E essa influência diária, ela está vinculada com o movimento de rotação da Terra. Então tem uma região da Terra que está recebendo bastante energia, de dia aqui, entrando muita energia no sistema, e outra que está no escuro, não está recebendo energia. E sempre é bom lembrar que o sistema climático, ele só existe por causa da energia que vem do Sol e entra nesse sistema e faz com que esse sistema funcione. Então aqui a gente tem um exemplo. Noite, dia, isso gera um movimento aparente do Sol de leste a oeste. Então o Sol nasce aqui no leste e ele se põe lá no oeste, dado o movimento de rotação da Terra. Então eu tenho aqui um exemplo lá para Vissosa e Minas Gerais, mostrando da meia-noite até a meia-noite do dia seguinte, a entrada de energia no sistema, radiação solar que foi medida lá na estação meteorológica. Então a noite eu não tenho entrada, amanheceu, começou a entrar energia no sistema, chegou aqui ao máximo, próximo ao meio-dia, depois foi caindo conforme foi ocorrendo o movimento de rotação. Começou a entrar energia no sistema, olha o que acontece com a temperatura, ela foi reduzindo durante a noite, porque esse lado escuro está perdendo energia. Amanheceu, começou a receber energia, começou a agitar as moléculas, aumentou a temperatura, até chegar nesse ponto em que começou a diminuir a energia, diminuindo a temperatura. Em função da temperatura, a gente tem uma alteração da umidade relativa do ar. Então quanto mais quente, mais espaço o ar tem para receber moléculas de água, então relativamente ele acaba tendo a umidade relativa menor quando a temperatura é maior. Então temperatura menor, umidade relativa muito próxima do 100%, começou a esquentar, começou a aumentar o espaço para moléculas de água no ar, então eu tive essa redução aqui porque a superfície não conseguiu suprir toda a demanda de água que o ar estava precisando. Então houve uma redução aqui da umidade relativa, com a redução da temperatura, diminuindo os espaços, relativamente a gente aumenta a umidade relativa. Então esse é o primeiro item, a escala de ar influenciando a entrada de energia no sistema. Da mesma forma, a gente tem a escala anual influenciando as condições climáticas da Terra. Isso ocorre pelo movimento de translação que o Sol faz em torno da Terra. Então no primeiro momento a gente tem diferentes distâncias Terra-Sol ao longo do ano. Eu tenho o Afélio, que ocorre nessa data aqui, 4 de julho, que é o momento que a Terra está mais distante do Sol. E o Periélio, 13 de janeiro, que é o momento que a Terra está mais próxima do Sol. Então entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu tenho uma variação de mais ou menos 3% na quantidade de energia que a Terra está recebendo em relação à média. Então aqui recebe 3% a mais e aqui recebe 3% a menos. A gente também tem o efeito do eixo terrestre, inclinação do eixo terrestre, que ao longo desse período aqui, influencia qual hemisfério está recebendo mais ou menos energia. Então quando a gente está entrando no verão, no inverno, ocorre agora esses dias, dia 22 de 6, a gente tem essa inclinação dos raios solares chegando mais no hemisfério norte, dada essa inclinação do eixo aqui, porque a Terra nesse momento aqui, ela se encontra nessa posição, inclinada nessa forma, então o Sol está emitindo mais, está incidindo de forma mais direta no hemisfério norte, recebendo mais energia, ele tem o início do verão. Como a gente está no hemisfério sul e ele está recebendo menos energia, a gente entra no período de inverno. Enquanto que no verão, o que ocorre nesse momento aqui, é o oposto. O hemisfério sul recebe mais energia, entramos no verão, e o hemisfério norte recebe menos energia, eles entram no inverno. E na primavera ou outono, dada a posição em que a Terra se encontra, outono e primavera, dada a inclinação do eixo terrestre, que não está causando efeito nesse momento, o hemisfério sul e norte recebem a mesma quantidade de energia. Mas como um está saindo do inverno, indo para a primavera, o outro está saindo do verão e indo para o outono. Então, a gente tem esse efeito na inclinação dos raios solares. E essa inclinação se dá pela relação entre os entes, que é uma linha imaginária que sai lá do centro da Terra e vai para o espaço, passando pelo ponto de interesse, em relação aqui ao ângulo, ângulo zenital, em que os raios solares estão incididos na superfície. Então, quanto menor esse valor aqui, quando o zente é igual a zero, significa que os raios solares estão chegando exatamente perpendiculares à superfície. Então, a superfície está recebendo mais energia. Quanto maior essa inclinação, essa energia está sendo distribuída em uma superfície maior, então a gente tem menor quantidade de energia chegando à superfície. Então, essa influência, tanto da inclinação do eixo terrestre, que influencia o ângulo zenital, a quantidade de energia que está chegando em determinado ponto, ele altera ao longo do ano. Isso ocorre dessa forma. Então, o Sol está incidindo direto aqui na linha do Equador, nessas duas datas. Então, no 21 do 3, ele vai para o hemisfério norte, incidindo mais diretamente nessa região, recebendo mais energia. Depois ele volta, e aqui em dezembro ele incide mais no hemisfério sul. Então, isso cria um movimento aparente do Sol norte-sul. Então, se a gente vier agora no inverno, você vai ver que, se a gente ficar virado para o norte, o hemisfério ou o Sol, ele vai se pôr mais ao norte da posição que a gente se encontra. Então, se a gente está aqui em Goiânia, mais ou menos nessa região aqui, então a gente vai ver que o Sol está nascendo e se pondo mais ao norte. No verão, como ele vem aqui para o hemisfério sul, a gente vai ver que ele vai estar atrás da gente, nas costas, nascendo nas costas e se pondo mais ao oeste, sempre na posição mais distante em que a gente está inserindo. Então, essa influência do movimento, de translação com as inclinações do rádio solares, dependendo da região em que a gente está, ao longo do ano, a gente vai ter uma avaliação da quantidade de energia que cada ponto da superfície da Terra está recebendo. Então, aqui a gente tem um cálculo mostrando, ao longo do ano, aqui de janeiro a dezembro, quanto que cada uma das regiões do globo, aqui em linha do Equador, latitude 10, que vai ser a região lá de Palmas, latitude 20, um pouco ao sul, aqui na região que a gente está, latitude 30, sul do Rio Grande do Sul, e 40, latitude 40, sul, mais ou menos, em torno de Buenos Aires. Quanto que cada uma das regiões recebe de energia no topo da atmosfera, a energia proveniente do Sol. Então, lá na linha do Equador, como o Sol sempre se encontra muito próximo dela, pode ver que quase não tem variação ao longo do ano, sempre recebendo aqui em torno de 35 megajoules por metro quadrado por dia. Quando a gente vai aumentando a latitude, veja aqui, estou nessa posição, se eu for lá para 40 graus, veja que o Sol, às vezes, está bem próximo e em outros momentos está bem distante a inclinação dos raios solares. Então, eu tenho lá na latitude 40, chegando quase 45 megajoules no verão, porque o Sol se encontra incidindo a energia mais próxima aqui da latitude 40, mas em compensação no inverno, como ele se encontra emitindo mais no hemisfério norte, está mais distante dessa posição, a gente tem o valor mínimo aqui de energia chegando nessa região. Então, veja, linha do Equador quase constante, a quantidade de energia e conforme eu vou distanciando da linha do Equador, maior é a variação. Recebo mais no verão e menos no inverno, dependendo de onde eu estiver localizado. Então, isso aqui representa a quantidade de energia que cada região está recebendo. Se tem uma variação de energia, vai ter uma variação dos elementos climáticos que vai ocorrer em cada uma dessas regiões. Então, para a gente marcar aqui, linha do Equador, condição estável, quanto mais distante da linha do Equador, maior a variação entre inverno e verão, da quantidade de energia que chega. Isso vai afetar os elementos climáticos. A gente tem um exemplo da temperatura média do Brasil de 61 a 90. E quando a gente faz uma análise, a gente pode ver aqui dezembro, início do verão, e junho, início do inverno. A gente quer ter a linha do Equador. Olha as temperaturas aqui para dezembro e para junho. Então, a gente está muito próximo na mesma faixa, aqui acima de 24, 26, até 30 graus Celsius, ocorrendo aqui. E aqui também ocorrem os mesmos valores de temperatura. Se a gente vir aqui para o sul do Brasil, olha o que acontece em dezembro. Eu tenho valores aqui de 24 a 26, 22 a 24, um pouco menor, mas muito próximo do que ocorre no resto do Brasil. Agora, quando a gente vai para junho, olha o que acontece com essa região aqui. Temperaturas caindo aqui abaixo de 16, 14, 12, de temperatura média e mensal, dependendo aqui da região. Enquanto que aqui se mantém os mesmos níveis. Então, como essa região recebe a mesma quantidade de energia, a variação na temperatura é menor do que aqui no sul. Aqui no sul, o que vai acontecer? Se eu pegar a latitude 30, olha no verão, recebe muito mais energia, deixando a região aquecida. Agora, no inverno, recebe bem menos. Então, há uma redução na temperatura. Então, a gente tem esses dois efeitos na escala temporal. A gente tem o efeito diário, de entrada e saída de energia ao longo do dia. E essa variação temporal anual ligada à translação, que altera a distância Terra-Sol, e altera a inclinação do raio solar, dependendo aqui da latitude em que a gente está localizado, influenciando a quantidade de energia que entra no sistema, influenciando os elementos climáticos. Certo? Bom, depois de definida a escala temporal, a gente pode partir para a escala espacial. Então, aqui a gente tem uma macroescala, a gente pode pegar o Brasil, pode pegar a América do Sul. Dentro dessa macroescala, eu tenho várias mesos ou topo escala, então, muito ligado com o relevo. E dentro dessa região, eu também tenho várias microescalas, que aí depende do que eu estou fazendo com o uso daquele solo, qual que é a condição de uso dele. Primeiro, vamos destacar aqui quais são os fatores climáticos que influenciam o clima dentro da macroescala. Então, a macroescala, uma região geográfica, caracterizando o clima de grandes áreas pelos fatores geográficos. É nessa escala que a gente faz a análise de mudança climática. Então, quando eu falo de mudança climática, estou falando de uma região muito grande, não estou falando de um ponto específico. Então, hoje, se a gente sair de uma região de mata, ir para um centro urbano, a gente vai sentir uma diferença muito grande de temperatura. Mas talvez não seja efeito de mudança climática, mas um efeito local do que a gente está fazendo com aquele solo. Mas quando a gente fala em mudança climática, precisa fazer uma análise macro. Então, na aula anterior, a gente falou sobre temperatura da Terra. Então, mudança de temperatura da Terra de forma geral, não em um ponto específico. Então, é nessa escala que a gente vai fazer a análise, se está ou não ocorrendo mudança climática. Certo? Mas, naturalmente, a gente tem uma variabilidade climática que é condicionada a latitude, altitude, relevo, oceanidade, continentalidade, correntes marítimas, anticiclones e circulação geral da atmosfera. Então, tudo isso aqui vai estar afetando a condição climática de uma macro escala. Certo? Primeiro item, latitude. A gente falou lá que, dependendo do local que a gente está, aquela região recebe mais ou menos energia. Porque o Sol está incidindo com um certo ângulo de inclinação aqui que depende da localização da latitude. Então, se eu estou na linha do Equador, o ângulo de zentral vai ter um determinado valor. Se eu estiver próximo aos polos, o ângulo de inclinação vai ser maior e vai estar recebendo menos energia. Então, a latitude, ela influencia o ângulo de incidência dos raios solares. Então, quanto menor o ângulo zenital, a energia vai estar incidindo de forma mais direta nessa região, afetando a quantidade de energia, afetando os elementos climáticos daquele local. Altitude e relevo também influencia os elementos climáticos. Então, conforme eu vou subindo na atmosfera até em torno de 10 km de altitude aqui na troposfera, se eu pegar aqui na superfície, a gente tem em torno de 15 graus Celsius de temperatura média aqui na superfície. Conforme vai subindo, vai ocorrendo uma redução e lá em torno de 50, em torno de 10 km de altitude, a temperatura é de menos 50 graus Celsius. Então, o que acontece? O raio solar, ele consegue passar por toda a atmosfera, incidir na superfície, e aqui, a partir da superfície, ele vai fazer o aquecimento da superfície, fazer o aquecimento da superfície, que vai transmitir esse calor para a atmosfera. Então, vai passar de molécula a molécula, ou vai aquecer uma parcela maior de ar que vai subir na atmosfera, certo? Então, tem esse efeito ocorrendo. E aqui, até 10 km, quando o ar está saturado, para cada quilômetro que eu subo, há uma redução de 4 graus Celsius, quando o ar está úmido, de 6,5, e quando o ar está seco, de 9,5 graus Celsius por quilômetro de subida aqui na atmosfera, certo? Então, a gente tem esse efeito ocorrendo aqui na troposfera. Acima da troposfera, veja que a temperatura vem, aumenta aqui na estratopausa, e depois reduz novamente até lá, torna aqui de 90 km de altitude. O que acontece nessa região aqui? A gente falou na aula anterior da camada de ozônio. Então, é nessa região que a gente tem uma concentração maior de moléculas de ozônio que interceptam a radiação do comprimento de onda do ultravioleta, que a gente vai estar discutindo nas próximas aulas. Ele intercepta essa radiação, quebra a molécula de ozônio e libera calor para o ambiente. Então, a liberação desse calor faz com que aumente a temperatura nessa região aqui, onde a gente tem uma concentração maior de ozônio interceptando a radiação ultravioleta, certo? E depois ocorre, normalmente, uma redução. E aqui tem alguns gases que interceptam um pouco de radiação solar também, que faz esse pequeno aumento de temperatura aqui, certo? Então, aqui a gente tem o perfil de temperatura de 0 até 100 km de altitude, certo? Então, quando a gente vai de uma região mais próxima ao nível do mar e só para regiões mais altas, a gente tem uma redução da temperatura em função desse efeito de o aquecimento da atmosfera ocorrer a partir da superfície do nível do mar, vai aquecendo de forma mais efetiva aquela região e vai reduzindo conforme a gente vai aumentando a altitude. Um outro efeito que influencia as condições de tempo e clima na escala espacial é o relevo das diferentes regiões. Então, toda vez que a gente sobe em altitude ocorre uma redução de temperatura. E aqui a gente tem um exemplo do efeito disso na ocorrência de chuva. Então, aqui a gente tem a cidade de Santos, lá em São Paulo, mais ou menos 4 metros de altitude, muito próximo ao nível do mar. O mar traz essa massa de ar úmida, chega aqui nessa região e a gente tem uma chuva de 2.150 mm por ano ocorrendo aqui em Santos. Conforme essa massa de ar deslocando e sobe a Serra do Mar aqui em sentido a São Paulo, no momento que ela subiu aqui, ela saiu de 4 metros, subiu para 800, então se a gente voltar aqui, pegar um ar úmido, cada quilômetro que ela sobe, ela reduz 6,5 graus Celsius. Então, reduzindo a temperatura conforme ela sobe, aumenta a condensação de vapor de água nessa nuvem. Então, a nuvem começa a ficar maior, mais pesada, fazendo com que aqui nesse ponto, a 800 metros de altitude, chove a 3.800 mm por ano de chuva, quase o dobro do que ocorre aqui em Santos. Então, ela sobe, chove aqui ao longo da serra, concentra a chuva nessa região, subiu, passou essa massa de ar, depois ela desce aqui para 760 metros de altitude em São Paulo. Como ela perdeu boa parte da água na subida aqui, no momento que ela desce, ocorre o resfriamento, o aquecimento dessa parcela de ar. Então, ela sobe, resfria, desceu um pouquinho aqui, ela aquece. Então, aquela água condensada vira vapor novamente, e a gente tem uma chuva menor aqui em São Paulo, 1.300 mm por ano. Então, a gente tem esse efeito de relevo aqui, influenciando a quantidade de chuva. Outro fator importante é a oceanidade e continentalidade, que se refere a quão distante está a região analisada de grandes massas de água, por exemplo, o oceano, ou se ela está inserida dentro do continente. Então, a água tem um papel fundamental de regulação térmica. Então, durante o dia, a água absorve energia que vem do Sol, evapora e fica presente na atmosfera. Durante a noite, conforme vai reduzindo a temperatura, aquele vapor de água condensa, libera energia na atmosfera e volta na forma líquida para o oceano ou para a superfície em que ela está sendo depositada. Então, ela tem esse papel. Aqueceu demais? Evapora. Durante a noite, resfriou, libera energia, mantém o ambiente mais aquecido e aí volta na forma líquida. Isso ocorre aqui em grandes massas de água, como, por exemplo, o oceano. Já no interior do continente, a gente não tem a presença de água. Então, durante o dia, não tem água para consumir de forma tão expressiva o calor, a temperatura vai subindo e durante a noite, como não teve água para consumir aquela energia liberada durante a noite, as noites são mais frias. E aqui a gente tem um exemplo mostrando para nós uma relação entre Cuiabá e Salvador. Então, as duas cidades estão na mesma latitude, certo? Então, as duas recebem a mesma quantidade de energia dada a inclinação dos raios solares, mas em Cuiabá, a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima do dia menos a temperatura mínima, ela pode ser de 8 a 17 graus Celsius. Então, se amanheceu com 15 graus, nessa condição aqui, ela vai lá para 32 de máxima. Enquanto que Salvador, essa variação é de 3 a 6 graus Celsius. Então, a temperatura mínima ocorre logo antes do amanhecer do Sol. E a temperatura máxima, no meio da tarde. Então, quando eu faço essa diferença, Salvador, pela presença do oceano, o que acontece? Amanheceu, entrou energia no sistema, a água começa a evaporar e consumir aquela energia proveniente do Sol e não aquece o ambiente. Por outro lado, durante a noite, começa a resfriar. Em vez de resfriar, superfície, que for mais intensa, a água condensa e libera calor no ambiente, mantendo aquele ambiente mais aquecido, fazendo com que a temperatura mínima não seja tão baixa. em Cuiabá, pela ausência tão expressiva de quantidade de água, amanheceu, a energia que entra no sistema vai aquecer, o ambiente vai aquecer, está chegando no ponto máximo. Durante a noite, começa a perder energia para a atmosfera, não tem mais entrada de energia, começa a perder e começa a resfriar. Como a água não vai condensar e liberar energia no sistema, eu vou ter um resfriamento mais intenso, então a temperatura mínima é menor do que um ambiente que eu tenho disponibilidade de água para fazer esse equilíbrio térmico. Além disso, as correntes marítimas, elas trazem diferentes características das condições climáticas para as várias regiões do globo. Então, por exemplo, a gente tem duas correntes aqui que banham a costa da América do Sul, aqui no Brasil a gente tem a corrente do Brasil, ela vem aqui da linha do Equador dessa região que recebe a mesma quantidade de energia durante o ano, um valor bem expressivo de energia, então é uma região quente. Já a costa aqui do Chile recebe essa corrente que vem aqui da Antártia, sobe aqui pela costa, como essa aqui é uma região fria, ela traz água fria. Essa água fria entra em interação com a atmosfera e essa região fica mais fria porque está recebendo essa água que vem nessa região que recebe pouca energia. Por outro lado, o Brasil recebe essa corrente que sai de uma região quente, então ela traz água quente, essa água entra em interação com a atmosfera e mantém as propriedades da temperatura para a atmosfera. Se a gente comparar aqui Lima no Peru com Salvador, os dois municípios na mesma latitude, Lima tem uma temperatura média de 19,4 graus Celsius enquanto que Salvador essa média é de 24,9 então essa região recebe água fria e essa região recebe água quente. A temperatura também tem um papel importante na chuva porque quanto mais quente o ar maior a capacidade de ele reter vapor d'água. Então se ele retém maior vapor d'água ele forma nuvens mais expressivas, maior quantidade de água. Então aqui em Salvador a gente tem uma chuva média no alto de 2.000 milímetros enquanto que em Lima no Peru por vir essa corrente fria que tem pouca umidade no ar armazena pouca água chove apenas 40 milímetros nessa região. Certo? Então toda essa entrada de energia que a gente tem no sistema nessas diferentes regiões recebendo mais ou menos energia acaba afetando a circulação geral da atmosfera. Então a gente tem diferentes circulações que acaba afetando o clima. Então entrou mais energia no sistema e está mais quente e a gente gera uma região de alta pressão. Está mais frio e a gente tem uma região de baixa pressão. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema de circulação que ocorre entre a linha do Equador e o Polo Norte e a mesma coisa ocorre entre a linha do Equador e o Polo Sul. Então o que acontece? A região do Equador recebe ao longo do ano maior quantidade de energia e se mantém mais aquecido. Então ela é uma região de baixa pressão. A latitude 30 acaba criando uma região de alta pressão fazendo com que as massas de ar saem dessa latitude 30 vão em direção à linha do Equador subindo aqui na linha do Equador. Então no momento que sobe o problema que a gente acabou de ver em altitude essa parcela de ar sobe veio um ar quente recebeu bastante umidade nesse trajeto subiu resfriou formou nuvem a gente tem uma maior quantidade de chuva ocorrendo nessa região. Essa mesma parcela de ar vem retorna para o ponto de origem e desce seca nessa região aqui. Então se a gente pegar todos os grandes desertos região da Austrália e Saara ocorre em torno dessa latitude 30 pela descida desse ar seco ocorrendo aqui. Aqui a gente também tem duas células de circulação são menores de menor intensidade em que o ar sai da latitude 30 vai para 60 e sobe do polo que sobe aqui em torno de 60 formando chuva também nessa região retornando e descendo seca sobre essa outra região. Então isso aqui é uma parte bem simples do sistema de circulação real da atmosfera que dependendo da temperatura acaba influenciando essa circulação. E a partir dessa circulação a gente tem uma influência dependendo da época do ano da onde vai ocorrer essa maior intensidade de chuva aqui. Então a gente tem a linha do Equador ocorrendo aqui. Então quando a gente está aqui no Polo Sul no Outono e a Primavera no Hemisfério Norte a gente vê quase centralizado aqui a ocorrência de chuvas desse ponto de encontro entre os ventos alíseos em que sobe resfria e chove. Quando a gente vem para o inverno aqui no Hemisfério Sul o Hemisfério Sul fica mais frio mais frio a gente tem uma condição de pressão maior então maior pressão faz com que essa circulação geral da atmosfera se desloque um pouco para o Hemisfério Norte então veja que a concentração da região de chuva ocorre lá acima da linha do Equador em torno de 5 graus norte a ocorrência dessa chuva. No Outono quase a mesma simulação anterior aqui muito próxima ao meio da linha do Equador já no nosso verão o Hemisfério Sul fica mais quente menor pressão no inverno no Hemisfério Norte mais frio maior pressão e temos deslocamento da área de maior pressão para de menor pressão então a gente tem aqui esse encontro desses ventos que causam chuva ocorrendo um pouquinho ao sul da linha do Equador e no Brasil acaba influenciando a quantidade de chuva que a gente tem na região norte então dependendo do ano em que o Hemisfério Norte recebe mais energia ou menos mesma coisa para o Hemisfério Sul esse sistema pode deslocar causando mais chuva dependendo dessa região dessa outra e essa aqui onde ocorre também as chuvas ao longo desse período então esse sistema ele não é sempre nesse formato ele pode deslocar mais ou menos para o Hemisfério Sul ou mais ou menos para o Hemisfério Norte certo? então por isso que a gente tem os mais secos mais chuvosos ocorrendo e aqui é só um dos das circulações gerais que a gente tem na atmosfera e a gente falou de centros de alta e baixa pressão isso influencia o que está ocorrendo em cada uma das regiões em termos de condição climática então se uma região recebe mais energia aqui por exemplo recebendo mais energia esse ar fica mais leve a pressão sobre a superfície é menor porque tem mais espaço entre as moléculas do ar então essa região vira uma região de baixa pressão se o ar está mais quente mais leve ele sobe na atmosfera e ele não sobe reto ele vai subindo formando aqui um giro até chegar na superfície até chegar em altitude aqui na atmosfera pelo resfriamento forma a nuvem e acaba levando a chuva nessa região aqui de baixa pressão esse mesmo ar que subiu ele vai vir para a região aqui de alta pressão e vai descer nessa região aqui de alta pressão e a partir daqui o vento sai dessa região de alta e novamente desloca para essa região de baixa pressão então alta pressão o vento está saindo desse ponto e o de alta pressão está recebendo o vento está indo em direção a esse ponto que acaba elevando a quantidade acaba subindo a atmosfera aqui para a formação de chuvas e aqui a gente tem um exemplo do efeito desses centros de alta e baixa pressão influenciando a chuva em diferentes regiões por exemplo eu tenho uma região de alta pressão então aqui eu correndo nessa região se ela é alta pressão o ar vai descer se o ar desce na atmosfera ele aquece se ele aquece ele não forma nuvem não forma chuva por outro lado essa região aqui é um centro de baixa pressão então o ar está convergindo para esse ponto aqui chegou nesse ponto o ar vai subir subindo forma nuvem eleva a quantidade de chuva nessa região aqui nessa região de baixa pressão então acaba influenciando dependendo dessas formações e essas formações é muito difícil a gente prever isso mas ela depende da quantidade de energia que cada região está recebendo para influenciar se está mais quente ou mais frio nessas regiões esses efeitos também acabam criando zonas de convergência então eu tenho a zona de convergência intertropical que é uma massa de ar que se encontra aqui nessa região a gente viu anteriormente nesse caso aqui essa formação de nuvens ela se dá pelo encontro dessas duas massas de ar que estão deslocando em direção à linha do Equador e a gente tem a formação dessa zona que causa aumento da chuva nessa região onde ela está convergindo e no Brasil a gente também tem a zona de convergência do Atlântico Sul então a mara de parcela de ar vem passa aqui pelo oceano Atlântico fica bastante úmida vem nessa direção passa por cima da Amazônia encontra a cordilheira dos Andes que desvia essa parcela de ar para a região sul, sudeste centro-oeste do Brasil ela passa pela Amazônia recarrega as nuvens e vem nesse sentido aqui levando chuva para essa região então no centro-oeste a chuva só inicia quando a atividade dessa zona tanto de convergência intertropical como do Atlântico Sul aumenta a evaporação de água aqui no oceano Atlântico passa pela Amazônia para reabastecer as nuvens e desce nessa região então a gente tem o inverno seco porque nesse período do ano tem menor atividade convertível menor evaporação de água aqui e na floresta a gente está ainda em uma condição mais fria então não chega a umidade suficiente aqui nessas regiões para causar chuva certo? então tem um efeito bem local a gente também tem circulações de macro escala muito grandes como por exemplo o Enos é o Ninho de Silação Sul a gente vai trabalhar com ele especificamente para entender como é que ele funciona mas é ele acaba influenciando a circulação geral da atmosfera no globo inteiro então a gente vê influências aqui na África na Austrália no meio do Oceano Pacífico que vai acabar afetando o Brasil aqui em termos de condição climática e dependendo da temperatura do Oceano Pacífico a gente tem o fenômeno El Ninho ou Laninha que vai alterar se o ar está subindo ou descendo então aqui sobe e desce aqui no Brasil ou se ele sobe no Brasil e desce nessa região e aí acaba influenciando a condição climática do globo inteiro certo? então esses são alguns exemplos de como o clima é influenciado a nível global e cada ano tem uma característica diferente então por isso que ano a gente tem mais ou menos chuva mais quente mais frio inicia a chuva antes ou depois termina antes ou depois dependendo muito da condição de energia do sistema terrestre certo? bom mas aí a gente definiu os principais fatores a nível de macro escala agora a gente vai para topo escala então eu estou aqui condição climática do Brasil com uma região específica principalmente condições de relevo então eu tenho aqui a exposição do terreno então uma região em que eu tenho essa configuração a face voltada para o norte que é essa condição dada a inclinação dos raios solares vai receber mais energia nessa região aqui do que na região voltada para o sul sudeste tudo em relação a posição do sol ângulo de inclinação dos raios solares que estão chegando naquela região então eu vou ter uma diferença entre essas condições eu também tenho aqui as características do relevo então se eu estou mais numa baixada na meia encosta pode ter acúmulo de ar frio nessa região posso ter a face voltada para o norte que recebe mais energia posso ter a presença de ventos que durante o dia sobe seguindo o relevo durante a noite esse vento esfria fica mais pesado ele vai para a região de baixada formando aqui por exemplo a neblina durante a madrugada então são alguns efeitos que a gente tem a nível de topografia e o último nível é o nível de micro escala então eu tenho um efeito na macro escala afetando o meu clima na meso escala e depois vai ter um efeito de micro escala que aí depende do que eu estou fazendo com o uso daquele solo então condiciono o clima em uma pequena escala sendo função da cobertura do terreno determinando o balanço local de energia então esses quatro locais aqui eles podem estar recebendo a mesma quantidade de energia mas essa energia vai ser usada de forma diferente então por exemplo quando eu tenho vegetação chegou a energia parte vai aquecer o solo e parte vai ser usada para evaporar a água via evaporação e via transpiração da planta se a planta usou essa energia ela não vai ser usada para aquecer o ambiente a água vai subir na atmosfera aqui liberando esse calor na atmosfera e não aqui na superfície se eu tenho um cultivo protegido eu estou armazenando o calor gerado aqui dentro e estou mudando a condição de microclima e aí quando eu vou para uma cidade o que vai acontecer eu não tenho ou tenho pouca vegetação utilizando a energia do sistema para evaporar a água eu vou ter mais energia sendo utilizada para aquecer o ambiente então por isso que eu tenho quando eu saio de uma região com vegetação e vou para um centro urbano eu tenho essa diferença de temperatura porque aqui energia é utilizada para evaporar a água parte dessa energia enquanto que aqui ela é utilizada para aquecer o ambiente e aqui nesse gráfico a gente consegue ver bem como é que essa energia é utilizada então eu tenho aqui um exemplo mostrando do total de energia disponível no ambiente a gente chama aqui de saldo de radiação ela vai ser usada para três processos aquecimento do ar nas plantas representado pela letra H evaporação e transpiração aqui chamada de evapotranspiração nossa letra LE e G o aquecimento do sol então no local em que eu não tenho água no solo se o solo está seco a gente poderia usar como exemplo o asfalto ou o concreto toda essa energia que entrou no sistema ela vai ser usada para aquecimento do ar das plantas e aquecimento do solo agora eu saio de um concreto vou para uma vegetação que tem um pouco de água se você considerar aqui 50% de água no solo ou água disponível no ambiente eu tenho metade vai ser usado para evapotranspiração e vai subir essa água carregando energia na atmosfera e 50% para aquecimento do solo até chegar num ponto máximo aqui que eu tenho 20% para aquecimento e 80% torno de 80% para evapotranspiração das plantas isso influencia a temperatura do ambiente juntando todas essas informações de macro topo micro escala fatores temporal e espacial a gente consegue entender porque que existe certos tipos de vetação de diferentes tipos de clima então a partir dessas informações os pesquisadores foram utilizando as paisagens natural usando índices climáticos a partir dos elementos climáticos para fazer uma classificação climática das diferentes regiões do globo então a gente vai fazer essa interação entre os fatores que estão atuando em cada uma das regiões analisando os elementos climáticos e chegando a uma classificação climática certo? a partir disso a gente tem esse mapa que mostra para nós qual é o tipo de clima que existe no Brasil então veja que são vários tipos de clima se eu destacar aqui a gente tem o clima a W nessa região aqui que a gente está inserindo nesse tipo de clima o clima a W ele é uma zona tropical com inverno seco então veja que é bem próximo a borda do cerrado a gente tem uma condição climática muito parecida em termos de temperatura do ar e chuva em termos anuais a gente tem uma condição muito similar dentro do cerrado então a partir dessas informações a gente conseguiu entender um pouquinho de como que os elementos climáticos são influenciados pelos fatores climáticos então a gente tem esse efeito temporal na escala diária e anual e a gente tem esse efeito espacial na macro na topo e na micro escala certo? então a gente fica à disposição para qualquer dúvida sobre o que foi discutido nessa aula do cerrado Tchau.